Em cada esquina eu vejo é hora de recomeçar A gente não perde esperança, a gente quer mudar Quem espera sempre alcança São Paulo avança e quer alguém que seja competente Que nos paga confiança, a gente como a gente Chegou a hora, é Márcio França, o povo governador São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é quarenta, quarenta é Márcio França Agora é quarenta, nossa esperança Novo governador, quarenta é Márcio França São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é quarenta, quarenta é Márcio França Agora é quarenta, nossa esperança Novo governador, quarenta é Márcio França Quarenta é nossa confiança Em cada esquina eu vejo é hora de recomeçar A gente não perde a esperança, a gente quer mudar Quem espera sempre alcança São Paulo avança e quer alguém que seja competente Que nos paga confiança, gente como a gente Chegou a hora, é nossa confiança, um povo governador São Paulo quer mudança, agora é mais sufrança Meu voto é quarenta, quarenta é mais sufrança Agora é quarenta, nossa esperança Um novo governador, quarenta é mais sufrança São Paulo quer mudança, agora é mais sufrança Meu voto é quarenta, quarenta é mais sufrança Agora é quarenta, nossa esperança Um novo governador, quarenta é mais sufrança Quarenta é mais de França